Nós estamos na maior feira internacional de beleza profissional, a Beauty Fair edição 2019. Você quer ver novidades sobre o setor? Vem comigo que eu te mostro. Nessa 15ª edição da Beauty Fair aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte, edição 2019, eu estou aqui na Marco Boni, uma empresa com mais de 38 anos no mercado, fabricando escovas, pentes e acessórios. Eu vou falar com o fundador da marca, Marco Boni. Tudo bem, Marco? Tudo bem. Ô, Marco, foi difícil a gente conseguir uma entrevista, né? Já faz vários anos que eu venho aqui fazer cobertura com você. Você sempre está correndo, está atendendo todo mundo. Eu quero saber de você um pouquinho da empresa, como que começou tudo isso na sua vida. É, a empresa começou numa área bastante pequena, né? Um pequeno armazém de cerca de 40 metros quadrados, eu e minha mãe, em 1981. Nós começamos estampando pentes. Nós tínhamos uma máquina que transferia as cores dos papéis, né? Uma máquina que originalmente era usada para lingerie, para estampar lingerie, estampar camisetas, etc. E adaptamos para estampar pentes. E eu saía para vender. Ah, você foi vendedor também? Eu também. A minha mãe estampava os pentes junto comigo e depois eu saía para vender. E investimos sempre na própria empresa, sempre lançando novos itens, novos produtos, enfim. E a linha chegou onde chegou. Hoje temos mais de mil itens e milhares de clientes por todo o Brasil. Enfim, somos líderes aí nesse segmento. E ela é uma das maiores empresas do segmento. Ela continua sendo 100% familiar? Sim, 100% familiar. Nós procuramos manter essa estrutura, né? Desde o início. E agora a empresa está passando por uma transformação muito importante. Estamos substituindo itens importados por itens fabricados lá, na nossa planta. Para você ter uma ideia, essa escova, por exemplo, metalizada. É linda demais. É, é uma escova totalmente produzida pela Marco Boni. Com tecnologia nossa, com maquinário de ponta, sofisticado, enfim. Com todos os requisitos, né? Para ter um produto tecnologicamente apto a atender às necessidades do público. E onde que está a sua planta industrial aqui no Brasil? Aqui em Cotia. Ah, está pertinho de São Paulo. É, do lado de São Paulo. E esse material, você já está exportando também, não? Não, não, ainda não. Mas a ideia é exportar? É um próximo passo, né? Mas ainda não estamos... Porque atender o mercado nacional já é uma tarefa, não é nada fácil. Nós temos muitos clientes que compram volumes, enfim. E qual que é a importância de uma feira como a Beauty Fair para a sua marca? Ah, extremamente importante, né? É a feira mais importante, eu creio hoje, de toda a América Latina. E nós recebemos toda a nossa clientela, de todos esses anos aí, nos visitam. Enfim, é uma feira muito, muito importante. E você tem um percentual de crescimento da Beauty Fair passada para essa? A gente tem a sensibilidade de que a marca está cada vez mais visível, devido às mídias sociais, né? Enfim, nós temos feito um trabalho bastante intenso. Só crescendo? Só crescendo, graças a Deus. E com essas mudanças no governo, né? Que trocou o presidente, trocou tudo, deu uma reviravolta na economia. O que afetou na sua empresa isso? A situação, eu creio, está um pouco ainda recessiva, mas nós estamos fazendo a lição de casa, como eu digo, né? Inovando e procurando nichos. Enfim, nossas vendas têm andado bastante estáveis aí. E a Marco Boni, ela representa alguma outra marca também? Não é só o Marco Boni, que eu estava vendo aqui umas máscaras faciais? Essas máscaras faciais produzidas na Inglaterra, nós estamos começando a distribuição no Brasil com exclusividade. É de uma empresa chamada Seven Heaven. Eles têm uma distribuição mundial. São produtos com uma característica de garantia de qualidade absoluta. que são produtos totalmente fabricados na Inglaterra e eles nos escolheram como distribuidores. Além disso, nós temos outra marca que é a marca bonita de escovas e pentes e acessórios. E tesouras. E tesouras da Kiep também. São tesouras italianas, né? São tesouras totalmente fabricadas na Itália, também de altíssima qualidade. E também temos a distribuição exclusiva, perdão, no Brasil, que são essas. Kiep. Kiep. Agora me fala sobre os outros produtos. Bastante tradicional. Isso aqui é o quê? Isso é uma esponja facial. Esponja facial. Para creme, para tratamento de pele, para enfim. Exclusivamente para o rosto. Por isso que ela tem esse tamanho, tem esse cabinho. Temos unhas com adesivos. As unhas já vêm adesivadas. É um sistema também bastante interessante, que não dá trabalho algum à consumidora. Ela já vem com adesivo. É só retirar a película e adaptar. E as nossas unhas têm o tamanho da unha da brasileira. Isso é muito importante. Porque às vezes tem unhas importadas que não têm, que são diferentes, devido ao formato da unha, dos latidos. Os meninos estão tudo mostrando lá. Vem aqui, me traz uma unha aqui. Põe aqui na frente. Aqui tem que ser assim. Olha aqui. Olha isso. Olha que perfeição. Bom, eu achei que era a unha de vocês. É. Elas ficam naturais e duram, duram mais de 10 dias pela pesquisa que a gente fez aí. Bom, nós vamos levar, nós vamos testar no estúdio. E nós temos uma bancada no estúdio para nós fazer o teste dos produtos. Se não funcionar, a gente fala também. Mas pela qualidade que tem a Marco Bono, eu tenho certeza absoluta que vai funcionar tudo. Ô Marco, para a gente finalizar. Eu queria um site, um telefone, um endereço, qualquer coisa para as pessoas entrarem em contato e poder comprar toda a sua linha. É o www.marcoboni.com.br Bom, eu estive aqui com o Marco Boni, aqui nessa 15ª edição da Beauty Fair, aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte. Eu sou o Edir Triton, da Beauty Show TV. Gostou das novidades que a Beauty Show TV trouxe para você nesta edição da Beauty Fair, aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Nos siga nas redes sociais, deixa o seu like e olha, acompanhe no IGTV. Em breve nos vemos em outro vídeo.